Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Giovanni e hoje eu estou fazendo mais um vídeo rápido para tirar as dúvidas de muitos clientes e amigos aqui do RGA Studio. O que acontece é que na hora de contratar os nossos serviços, as pessoas ficam na dúvida, pois não sabem muito bem a diferença dos tipos de materiais que a gente produz. Em muitos casos, os clientes até sabem o que eles querem, mas não sabem o nome daquilo que eles querem. Ou seja, eles não sabem a diferença entre uma vinheta, um jingle, um spot, uma vinheta cantada e acabam chamando tudo isso de vinheta, ou de propaganda, ou de comercial. Então eu estou fazendo esse vídeo para deixar isso bem claro, de uma forma rápida e objetiva e tentar te ajudar a escolher qual o material mais apropriado para a sua situação. Antes de começar a explicar, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, pois assim você nos ajuda a criar mais vídeos como este e também fica sabendo quando a gente lançar novos vídeos como este que você está assistindo. Vamos começar então pelo jingle. O jingle é uma música cantada e ele normalmente tem 30 segundos ou um pouquinho mais, podendo ter um, dois minutos. E é um material muito atrativo porque chama muito a atenção das pessoas. É uma música cantada, então é aquela música que fica na cabeça das pessoas que cantam a sua marca, que divulga a sua empresa, o seu produto, o seu evento, enfim. Vou falar um pouco também da vinheta cantada, que diferente do jingle, a vinheta cantada é bem curtinha. Ela tem apenas alguns segundos e tem apenas uma frase ou duas. Ela é muito utilizada como vinhetas de abertura de programas de rádio. Na rádio a gente escuta também uma vinheta cantada que só canta o nome da rádio, ou para a abertura de um podcast, de um canal de YouTube. Essa é a vinheta cantada. Então o jingle e a vinheta cantada são cantados, e um é mais longo e um é bem curtinho. O terceiro material que eu vou falar, então, é o spot. Muitas pessoas chamam o spot de locução ou propaganda ou um comercial. E esse spot é um texto lido ou interpretado por um locutor como uma música de fundo, uma trilha sonora. Você ouve muitos spots nas rádios, entre uma música e outra, onde entra um locutor falando sobre uma empresa, sobre uma promoção. Esse é o spot. Para resumir a explicação de hoje, o jingle é uma música cantada mais longa, a vinheta cantada é uma música cantada bem curtinha, e o spot ou locução é um locutor falando uma propaganda com uma música de fundo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você ficou com alguma dúvida ou quer dar sua opinião, sua sugestão, pode escrever nos comentários para a gente. E não se esqueça de se inscrever no canal. O meu nome é Giovanni, sou produtor musical aqui no RGA Estúdio. Estou à disposição para produzir o seu jingle, sua vinheta cantada, spot ou qualquer outro material que você tenha na cabeça para produzir. Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui na tela. E se você quiser me chamar para conversar, estarei à disposição. Tá legal?